Então é isso aí, o Ernesto trabalha essa matéria, viu? Em Araraquara, os descartes irregulares devem ser tratados como caso de polícia. Vamos lá então, Ernesto. Está cada vez mais insuportável para moradores de bairros de Araraquara a prática da anticidadania com os descartes irregulares. No Jardim Cruzeiro do Sul, na Avenida Tainá e Fremoff, descartaram galhos e resíduos de poda. Os descartes neste local são constantes a ponto de as câmeras flagrarem o exato momento do descarte. Na mesma linha, é registrado o descarte irregular na rua Rafael Greco, no Jardim Padre Anchieta. Vídeo e foto enviados pelos ouvintes revelam o descaso. Olha que tranquilidade, os caras estão descartando. Colorido, inclusive. Opa, não tem dúvida na autoria. Ele está varrendo a rua, vocês estão olhando ali a cachorada. Ele poda na casa dele e leva o problema lá para a mata. Você vai pensar, mas é galho, isso aí acaba se desfazendo ali na mata, mas não pode. Tem um espaço para você fazer o descarte correto, é de nossa responsabilidade. Ah, mas o bolsão está longe. Não dá para ter um bolsão na porta de cada pessoa. Então, é isso aí. Depois, as pessoas muitas vezes são aquelas que estão sempre muito irritadas com isso, com aquilo, e de repente elas acabam não cuidando do seu comportamento. Então, isso tudo é crime ambiental. Isso é caso de polícia. Por isso que o Ernesto disse que é um caso de polícia. E aí, o que se faz agora? O que nós fazemos com a denúncia do morador que nos manda essas imagens? O que eu vou fazer com essa imagem? Leva para a minha casa? Não, isso vai nos dar uma gastrite nervosa de ver essas imagens e só vai ficar na gastrite nervosa. Que, sabe, pode identificar a imagem, o Chico vai dizer já já, vou passar a palavra para ele. Não, tem que identificar a pessoa, mandar uma multa para a pessoa, como se cada indivíduo tivesse uma placa que pudesse ser multado e a multa chegar em casa. Mas a verdade é que não tem o que fazer, Madalena. A gente tem que conscientizar. Agora, tem uma coisa, né, Chico? A gente percebe ali que depois a mesma pessoa que fez a denúncia vai lá e filma que não é só galharia que o pessoal está jogando nessa área, não. Está jogando também, vocês viram lá, né, Chico? Me parece que tem um monte de lixo, olha lá, que é um monte de lixo descartável que é lixo doméstico, não é isso mesmo? Lixo orgânico, né? Bom, vamos lá. Primeiro, não é trabalho para a polícia. Não é a polícia que tem que agir numa situação como essa. A Araraquara tem uma lei, inclusive chamada Lei do Sujão, de autoria do vereador Boi, que até agora eu não sei qual é a sua finalidade, mas a Câmara aprovou. Se aprovou, foi sancionada, ela é constitucional. Então, lá deve ter todas as previsibilidades de penas, de multa, inclusive com valores estabelecidos para um caso como esse. Lembro muito bem quando essa lei foi aprovada, lá por volta de 2014, se eu não estiver enganado aqui no ano, mas foi por aí. Eu lembro que havia um incentivo, você que flagrar alguém fazendo esse descarte, filma, encaminha para a Prefeitura que a Prefeitura vai punir. Qual que é a ação da Prefeitura ao observar essas imagens? O que a Prefeitura vai fazer? Existe uma lei. Existe uma lei que foi sancionada, então o Executivo tem que colocar em prática. Bem ou mal, o Legislativo fez o seu papel. E o Executivo, o que está fazendo? Isso aí quem tem que punir, quem tem que encontrar caminhos, Luiz, é o Executivo. E quando se criaram a lei, você fala, não tem uma placa, não tem escrito na testa o cidadão, mas ele tem um CPF. Ele pode ser localizado, ele pode responder e ser multado. E se não pagar a multa, o seu nome é ir para a dívida ativa. Tem complicações administrativas, é isso que tem que acontecer. Agora não dá para o município ficar vendo alguém praticar uma irregularidade e deixar dessa forma. É possível punir sim, basta ter vontade. Mas eu só realcei aqui que é caso de polícia, não que seja polícia obrigada a ficar atrás de elementos que cometem esse tipo de crime. Porque tem órgãos feitos para isso. Justamente o pessoal do meio ambiente tem tudo isso. E não é caso de polícia. O polícia tem casos mais pontuais para poder, logicamente, cuidar. Mas a verdade é que quando a gente se assintua aqui que é caso de polícia, é um caso de, sabe, dar vontade realmente de colocar na cadeia pessoas que chegam a cometer esse tipo de crime. É isso aí. Acho que o Lucas tem informações lá do plantão sobre esse assunto, Madá. Sobre esse descarte de galhos, aí é próximo a uma área de preservação ambiental. E a prefeitura informou da última vez que faz menos de um mês que eles limparam esse espaço e as pessoas ainda continuam descartando ali. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha. Muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você. Vai receber sempre essa informação. Você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas e para a gente também saber que você está nos acompanhando.